Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Meu querido dito do Brasil, aqui é o Dr. Reiton, nas minhas clínicas de Orlando. Eu fico aqui no Hilton, né? Vou fazer umas 30 operações essa semana, mas eu queria falar um pouquinho sobre um grande segredo que finalmente vem à tona no Brasil e vai trazer muitas soluções para vocês. É uma maca peruana. Gente, você lembra que eu falei muito, muito, muito sobre a maca nos últimos anos? Por quê? Ela aumenta o libido, ela reduz... Olha, muito homem hoje tem problema erétil, né? E ela abaixa esses problemas. Muita gente hoje está sem energia, ela aumenta a energia. Olha, sabia que uma em seis mulheres são infertis, gente? Um em seis é uma epidemia. Ela aumenta a fertilidade. Você vê que eu estou amada por mais de 20 anos. Você vê que eu sempre tenho energia. Ela aumenta essa nossa energia. Ela protege a gente contra o sol, ok? E o dano do sol. E ela também, nesse mundo tão estressante, né? Todo mundo com pressão alta, especialmente no Brasil, ela ajuda a controlar a pressão. E o mais importante, olha, eu não estou envelhecendo, os caras da minha idade estão... Estão numa fria. Eu me protejo com um dos radicais livres, né? Que deixo a pessoa envelhecida com a maca. Vou falar um pouquinho sobre, gente, hormônios sintéticos. Aquela pesquisa do Amy G. Anderson, o hospital americano, mais de seis anos atrás, demonstrou, além da dúvida, que qualquer hormônio sintético que a pessoa toma, aumenta o câncer. E causa problemas de artrite, problemas de ajuntas, problemas psicológicos, gente. Então, hormônios sintéticos não é boa ideia. Olha, até atrofios testículos causam problemas com a máquina erétil do homem, não é? Vamos falar um pouquinho da solução, que são os hormônios bioidênticos. Ervas, em outras palavras, né? Porque essa maca, ela aumenta muito o libido. Muito, 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 muito. Sem os riscos de hormônios sintéticos, como o testosterona, que eu acabei de explicar. Para melhorar a sua vida com alegria, libido, sensualidade, fertilidade, energia. Porque chegou a hora de você cuidar e você rir. Até a próxima vez. Doutor Ray, o rei da beleza e o rei da saúde. Tchau, tchau, gente. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.